Olá, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, vou mostrar pra vocês que o cantor e compositor DJ Ives acabou usando seu perfil no Instagram bastante revoltado com algumas situações que vêm acontecendo com ele. Ele não citou o nome de ninguém, mas dá pra nós perceber nitidamente que ele acabou falando aquilo pra alguns familiares de sua ex-esposa Pamela Holanda. DJ Ives, em poucas palavras, pediu para lhe deixarem em paz. Venha entender. Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece no meio da música nordestina, seja ele o forró, o arrocha ou o piseiro. Pois é, rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, DJ Ives acabou usando seu perfil lá no Instagram pra fazer um grande desabafo no dia de hoje. Ele acabou mostrando alguns prints ali de conversas onde, segundo o mesmo, tem familiares que estão ali chegando nele direto falando inúmeras coisas. Ele não citou o nome de ninguém, nem de Pamela Holanda, mas dá pra nós perceber, como eu falei no início do vídeo, que foi aí familiares de sua ex-esposa que estava lhe chamando, pedindo ajuda e tudo mais. E DJ Ives pediu aí para lhe deixarem em paz. Eu vou mostrar o desabafo dele para depois eu falar mais um pouco sobre esse assunto. Eu não gosto de certos assuntos e evito sempre o máximo. Só que já chegou um momento que eu não aguento, né? Já estou sendo procurado por algum tempo, por alguns familiares ali que tentam puxar assunto, tentam me pedir alguma coisa. Não cessam, não cessam. E hoje eu coloquei um basta que se realmente não parar, vou procurar um meio legal pra isso ter um fim. Então tem muita coisa que muita gente não sabe, tem muita coisa que muita gente nem imagina, mas realmente eu estou precisando fazer esses stories aqui pra quem me acompanha tanto na vida digital quanto na vida real, sabe que minha vida é de trabalho. 24 horas por dia eu trabalho. Só durmo porque eu tenho que dormir, que ninguém aguenta. Mas eu estou viajando, trabalho, preciso trabalhar, eu tenho mais o que fazer, só que tem coisas que realmente não tem mais sentido de estarem acontecendo. E como eu disse, coisas que vocês nem imaginam, tá? Até hoje eu não vejo minha filha por um familiar, onde este familiar fez postagens e redes sociais para melhores amigos, zombando da criança, dormindo, entre outras coisas que são imagens graves e etc. Que eu não preciso mostrar aqui porque está tudo lá judicialmente. Tá? Agora me perguntem, alguém fez alguma coisa? Não. E é o que eu não consigo entender até hoje. e eu não gosto de falar sobre esses assuntos porque nem eu tenho resposta. Se fosse eu, se fosse algum familiar meu, e aí? Mas mesmo assim eu tento manter a coerência, tento ser pleno pelo menos para trabalhar, porque eu preciso ter uma vida contínua, eu tenho o que fazer. O que tiver que acontecer judicialmente vai acontecer judicialmente, mas eu preciso de paz. Então, só estou mostrando essas coisas aqui, tocando nesse assunto, porque parem de me perturbar, parem de me procurar, porque se não, realmente, como eu mostrei, vou procurar os meus legais. Então, parem, parem, por favor. E só para me encerrar esse assunto, já que eu nem queria ter entrado, mas eu não aguento mais receber mensagem de todos os dias, de familiares me pedindo isso, pedindo aquilo, não sei o que, eu quero paz. e tudo que eu citei aqui agora foi recentemente, não foi lá atrás não, tá? Tudo que eu falei foi agora recentemente, aí eu pergunto também, tem precisão disso? Depois de tudo, isso tudo ainda está acontecendo, e mesmo assim ninguém fazendo nada? Então pronto, só quero paz, quero sossego, vou seguir a minha vida em frente, como eu já vi, eu já vi seguindo, um abre aspas, ninguém fica perto de quem não presta, ninguém fica perto de quem não vale nada, e vocês veem o que acontecem comigo, vocês veem as coisas que Deus vem me proporcionando, me abençoando, hoje eu sou um milagre, um milagre, um milagre, ponto final, das pessoas que vêm se reaproximando de mim, etc, das oportunidades que Deus vem me dando, porque, eu sou uma boa pessoa, amigo, eu sou uma boa pessoa, amiga, eu não sou uma má pessoa, não, venho fazendo meus papéis de obrigação, como pai, mesmo assim, lá no dia dos pais, fui chamado de ausente, e tudo mais, mas eu não tenho confiança, eu tenho medo, dá pra entender, dá pra entender, porque agora eu tenho medo, então eu só quero paz, sossego, quero que tudo termine bem, e ponto final, eu só não vou mais ser chantageado, ameaçado, procurado, pois é rapaziada, como vocês viram aí, DJ Ives fazendo esse desabafo, uma coisa rapaziada, é fato, inclusive, acredito que vocês, já tem uns dois, ou três meses aí, que vocês não vêem, conteúdo de DJ Ives aqui no canal, até porque eu acho assim, o cara tem que trabalhar, e é um cara assim, velho, de verdade mesmo, nesses últimos meses, eu vejo um DJ Ives, bastante focado aí, na sua produção musical, é um cara que você não vê, ele entrando em polêmica, não é um cara que vive, cutucando ninguém, com tudo aquilo que aconteceu, muitos artistas viraram as costas, para ele, hoje, ele está de boa com todo mundo, e focado no seu trabalho, né velho, então assim, eu acho que, deixando de lado, aquilo que aconteceu, o cara está focadíssimo, na sua trajetória, e eu acho assim, vamos deixar o cara trabalhar, em paz, mas enfim, o que vocês acharam aí, desse desabafo de DJ Ives, deixe que baixe os comentários, bom gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, se você nascer até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço, e até qualquer momento, tamo junto, tchau,